Aí ó, deixa pra dentro, que tá lento, hein? Tira esses amassados tudo, ó. Isso é doido. Tá top, hein? Ó, com esgotadinho. Dá aquele grauzão aqui no juco, hein? Ó, desarralado, amassado. Ó, você tá doido. Vai ficar baluninho, hein? E salve, salve, vilão! Eu sou o Lucas Marques da página UnoVilão e trouxe esse vídeo top do Costelinha Polimentos. Vou deixar o arroba dele aí pra vocês acompanharem o trabalho dele. Lembrando que esse vídeo não vai ser dividido em mais de 10 mil partes, iguais muitos vídeos por aí, cara. Então, acelera no like aí e deixa ao menos um comentário sobre o que você achou desse projeto. Porque assim eu ajudo vocês e vocês também me ajudam a continuar trazendo esses projetos aí pra vocês. Bora pro vídeo sem enrolação, tamo junto. Aí, ó, tá saindo, hein? O projeto tá saindo, hein? Cê é doido, ó, depenado. Cê tá doido, hein? Vai ficar daquele modelo, hein? O neira da maldade, hein? Ó, o Juquinha tá aí, ó. O Juquinha vai ficar só no grau, né, Juquinha? Toma aí, dá um talento, né? Spé de bode. Vai ficar show de bola. Cê é doido, ó. Aí vai dar o que falar, hein? Agora finalizado, o emborrachamento do assoalho. Olha como ficou. Aquelas partes ali que tava toda podre e ferrujada. Aqueles buracos já não existem mais. Aqueles ferrugem. Foi tudo eliminado. Agora, o próximo passo. Por baixo também. Foi feito emborrachamento. Assoalho aqui embaixo, ó. Foi feito emborracha aqui também, dos dois lados. Essa caixa ali roda. Onde tinha aquele remendo, já não existe mais. Tudo emborrachadinho. E bora, vilania, dar só uma olhadinha nesse uninho que era da cor azul búzios. Eu já expliquei pra vocês anteriormente que você pode pintar tranquilamente de outro tom de azul. Que não haverá problemas. Mas esse uninho aí do meu parceiro da página Costelinha Polimentos. Era um uno azul búzios, como vocês viram lá no início do vídeo. E foi pintado dessa cor. Sem falar, eu quero que vocês tentem adivinhar aí. Vocês já viram essa cor em algum carro? Lancem aí no comentário. Vilania, essa cor azul, acertou pra quem já viu ela no Argo. Azul Porto Fino do Fiat Argo. Raríssima, raríssima. Pintado, eu nunca vi um uno dessa cor. Uma dica importante pra vocês é o seguinte. Se vocês forem ousar na cor, deixar uma cor top assim, cara. Tome bastante cuidado nos acessórios que vocês vão colocar. Pro carro não ficar muito enfeitado. Então, coloca uma cor forte como essa aí. Você terá, vamos dizer assim, muito mais trabalho. E esse aqui tá aprovado. Que ficou top demais. Depois de pintado, vai faltar colocar ainda. Vocês vão ver nesse vídeo mesmo. A moldura do Unuway. Vocês verificam aí que tá sem moldura. Vai colocar aquelas molduras de plástico. Que estão nos modelos Unuway, Economy. Aqueles unos mais novos até 2013. Vocês vão ver nesse projeto também. Vai ter spoiler da TG Poli. Vocês estão vendo que é rodinha aro 13. Vai colocar uma rodinha diferenciada do Maré nesse carro, cara. Vai ficar muito show. Rodinha aro 17, tala 6. É uma dica que eu dou pra vocês. Vai colocar roda 17. Tenta achar tala 6 que vai ficar top. Medida do pneu, 185-40-17. E pro final ainda vai ter lâmpada LED e farol máscara negra nesse projetinho que vocês estão vendo. Grade do Argo não pode faltar, né? Vai colocar a pintura do Argo. Vai ter que ter a gradezinha do Argo. Aquela que vocês veem bastante aqui na página. Vamos pra roda. Pra quando eu falei que era a rodinha do Maré. Muita gente deve ter pensado que era a gotinha. O mano escolheu essas rodinhas aí que vocês estão vendo. Esse projeto dele vai ficar diferenciado mesmo. Bora pro carro. A gente ensina como que faz esse trampo aí que vocês estão vendo. De colocar essa gradezinha. Então você que quer fazer no seu carro, cara, vai ter que ter força de vontade. Tá certo? Que tem que criar uma adaptação. Vocês estão vendo que o projeto tá quase ok. E vocês verão nesse vídeo aqui mesmo tudo. Farol máscara negra. Indico Orgos War Tab. E bora ver essa joinha como que ficou. Só não tá rebaixado. E eu quero que vocês deixem nos comentários pra mim. Qual suspensão que você acha que ficaria top? Suspensão fixa, suspensão rosca ou suspensão a ar? E se você pensa que acabou que eu mostrei esse carro só de relance. Dá só uma olhadinha na nave. E aí? E aí? Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Créditos, costelinha, polimento. Tá beleza? Vou deixar a rede social dele. Já deixei no início do vídeo também. Vou deixar na descrição. Pra vocês acompanharem esse projeto. Que tem continuação. No caso, ele vai rebaixar o carro ainda. Vai escolher a altura certa que ele vai deixar. Eu até peço que vocês deixem nos comentários. Quem sabe vocês vão dar uma ajudinha pra ele na altura, na escolha. Vai mexer na interna também. Vai deixar a interna no mel daquele jeitinho. Então, com a ajuda de vocês vai ficar mais fácil. Por exemplo, ele pode colocar a logo da Fiat do modelo do Argo atrás. Ou pode colocar o símbolo da Fiat preto. Dêem sugestões. Será que vale a pena colocar farol de milha, farol de neblina? Ou será que ficaria muita informação? Vale a pena colocar um G5? Colocar o vidro lacradão? Ou um G20? Qual que vocês acham que vai ficar muito melhor? Uma dica que eu dou pra vocês. Quando o carro é uma cor muito, vamos dizer assim, chamativa. Tem que tomar muito cuidado. E ele já acertou muito pra mim na roda, por exemplo. Porque se você escolhe um carro de uma cor chamativa. Se você coloca uma roda muito chamativa também. Costuma estragar o projeto. Gostei demais e fiquei empolgado em trazer esse projeto pra vocês verem aí, Vilania. Não desista dos sonhos de vocês. O que vocês quiserem, cara. Vai devagarzinho. Põe em prática, cara. Não desiste não, velho. Vilania, você gosta desse conteúdo e quer continuar recebendo esses vídeos? Então eu indico pra vocês todo vídeo nosso. Sempre deixar, acelerar aquele like. Deixar um comentário. E acionar o sininho de notificação. Assim o YouTube vai entender que vocês curtem bastante nosso canal. Salve, salve família Vilania. Tamo junto. Salve, salve.